Eu sou do bonde dos menor que persegue a checa das novas Gostou da minha pegada, disse que eu sou fora Já que tu quer se envolver, fica de quatro, levanta essa bunda Vai! Toa nessas filhas da puta Eu desço, eu subo com o meu bumbum, maluco Olha que jeito, não importa se é da rua de raça Cachorra, cachorra Eu sou do bonde dos menor que persegue a checa das novas Gostou da minha pegada, disse que eu sou fora Já que tu quer se envolver, fica de quatro, levanta essa bunda Vai! Toa nessas filhas da puta Eu desço, eu subo com o meu bumbum, maluco Eu desço, eu subo com o meu bumbum, maluco Agora que jeito, não importa se é da rua de raça Cachorra, cachorra Se liga no papo que eu tô te falando, escuta que eu vou te dizer De quem que eu tô falando é do Wiggy SP De quem que eu tô falando é do Wiggy SP Vai! Eu desço, eu subo com o meu bumbum, maluco Eu desço, eu subo com o meu bumbum, maluco Eu desço, eu subo com o meu bumbum, maluco Eu desço, eu subo com o meu bumbum, maluco Eu desço, eu subo com o meu bumbum, maluco Eu desço, eu subo com o meu bumbum, maluco Obrigado.